Bonjour! Então, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os saldos aqui em Paris. Vamos lá! Não sabe o que são saldos? Saldos são promoções! Sim, gente, acontecem duas vezes por ano. Em meados de julho e em meados do mês de janeiro. Por que em meados, gente? Porque não tem uma data exata. Geralmente começa na última semana de junho e vai até a última semana de julho. E de janeiro começa na segunda semana de janeiro e vai até a primeira semana de fevereiro, mais ou menos. Então, fica a dica. Agora a gente chama de saldos de verão. E no começo do ano são os saldos de inverno. Apesar do verão ter começado agora, gente, dia 21 de junho, os saldos começam logo em seguida. Então, assim, às vezes as pessoas esperam chegar agora os saldos pra poder comprar os looks de verão. Então, se você estiver vindo pra Paris nessa época, aproveite pra fazer compras. Uma pergunta que não quer calar. Os saldos aqui em Paris são de verdade? Sim, gente! São de verdade! Sabe por quê? Pelo simples motivo que as lojas não têm espaço para estoque. Então, pra receber uma coleção nova, eles precisam realmente tirar o que tá na loja. Então, é por isso que os saldos aqui são de verdade. É novo aqui no canal? Então, já se inscreve, dá um like. E não esquece, gente, de clicar no sininho. Que assim, todas as vezes que eu postar dicas de Paris, você já recebe. A dica agora é pra quem gosta de bijuterias e acessórios. Gente, anota esse nome. Bar Foie. Essa loja fica dentro da Garça Lazaro, mas tem outras espalhadas pela cidade. Vamos lá pra vocês verem os preços, ainda mais agora que está em saldo. Olha, tem roupa também, é legal. Olha isso, gente. Os preços em saldos, que maravilha. Sim. Olha que legal as bolsas. A partir de R$12,00. Essa daqui, por exemplo, de R$35,00 está R$17,00. Tudo que estiver vermelhinho está em promoção, tá? Então, eu já vim aqui bem no lugarzinho das promoções. Olha o preço dos brindos. Passar bem devagarinho, porque tudo tem preço. E, claro, toda essa coleção muda conforme a estação, tá, gente? Vai mudando a estação, eles vão mudando todas as peças. Voilá, fica a dica. Esse ano, os saldos terminam mais cedo por conta das Olimpíadas. Os saldos vão até o dia 23 de julho. Agora, eu vou dar uma dica de uma loja que tem várias espalhadas por Paris também, mas que tem tudo muito fofo e muito, assim, particular. Vamos lá para vocês conhecerem, que é a Pilonis. Olha, tudo em promoção, gente. 40, 50, 30%. Olha os carrinhos, um mais lindo que o outro. E olha a loja. Que fofura. E olha a palavra mágica aqui, ó. Saldos. Sim, gente, tudo aqui está em saldos. 40% de desconto. Olha isso. Bom, tem várias coisas, né, gente? Aqui, por exemplo, a escova de cabelo, ó, de 20 por 11,94. A garrafinha de água aqui, de 12 por 9. Ah, tudo muito fofinho. Olha aqui, ó, 50% esse lado. Olha quanta coisa fofinha. Tá vendo, né, gente? Várias promoções. Muito legal. Eu acho os patterns daqui muito fofinhos. Olha que lindo esse porta-passaporte. Um mais lindo que o outro. E ainda tem a etiqueta das bagagens aqui, ó. Para fazer combinandinho. Ai, que amor. 12,90. A etiquetinha da bagagem. E o passaporte ali, o porta-passaporte. De 14,90. Agora, gente, tem outras coisas que não estão em saldos, mas que são lindas e que vale super a pena a gente realmente dar uma espiada. Tem muitas coisas utilitárias e que eles dão, assim, uma carinha bem diferente. Olha que amor isso daqui, ó. Aquelas tábuas de cortar carne. De vidro, ó, fazendo alusão aqui do... Dessa plaquinha da tinta. E a faca, ó, é um pincel. Olha que amor isso aqui. E olha isso aqui, ó, pra você... Pra repousar a colher. Sabe aquele descanso de colher, ó? Tudo no mesmo motivo. Torradeira. Ai, gente, as torradeiras aqui são um charme. 89 e tem vários padrões. Olha aqui, ó, espátula lembrando um pincel. Se você é um artista, olha que coisa mais legal pra você ter na sua cozinha. E tá vendo? É uma coleção completa com várias coisas legais. Olha os precinhos das xícaras. Olha esse ralador, que amor. Agora, gente, esse samurai aqui eu amei pra descascar legumes. Olha isso aqui, que amor. Ai, gente, que lindo. R$ 14,90 esse. Ai, gente, não é uma loja muito linda. Agora, olha essas cestas pra piquenique. Ai, que coisa linda. E vem tudo separadinho. Olha isso, gente. Eu amei. Antes de eu mostrar pra vocês as lojas de luxo, vamos dar um pulinho na Zara pra ver as promoções, pra ver se vale a pena. Ó, gente. Aqui é um vestido bem bonitinho. Ele é cheio de detalhezinho nas costas. E olha o preço. Olha isso, gente. A partir de R$ 17,99. Esse daqui, ó. Eu achei ele bem bonitinho. Olha as costas. Detalhe legal. Olha o preço. R$ 26,00. Esse aqui também é um vestido bem interessante. Ele tem uns 5,00 já, ó. E olha o preço. R$ 35,99. Ó, gente. R$ 40,00 os taerzinhos. Ó, bem bonitinhos. O preço antes era R$ 65,95. Bom, gente. O que eu quero mostrar agora pra vocês é que não são só as lojas populares que entram em promoção. Lojas chiques também. As grifes de luxo também. Então eu vou levá-los num lugar que é concorrente da Galeria Lafayette. E bom, e lá vocês vão ver os preços e a gente vai ver se tem promoção ou não. Vamos lá. Essa é a loja que eu vou levar vocês agora. Apontam. Ó, logo de cara. Ó as plaquinhas. Será que é de verdade? Ai, gente. Olha isso. Logo aqui entra. Saldo, 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 saldo para todos os lados. Olha, até 80%. Será verdade esse bilhete? Bom, vamos dar uma olhadinha. Olha aqui. Maquiagem. Saldo, saldo, saldo. Olha, um batom da Maqui aqui. Gente do céu. Tá muito barato mesmo. De R$ 25,00 tá R$ 12,50. Gente, aqui é tudo, tudo da Maqui. Olha que coisa linda. Essas paletas. R$ 45,00 por R$ 15,00. Essa daqui, ó. De R$ 55,00 por R$ 38,00. Essa eu achei maravilhosa. Gente, olha que linda essa paleta da Maqui. de R$ 39,00 por R$ 15,00. Olha as cores. Olha isso, gente. Aqui, ó. Tudo que tá aqui tá em saldo. Vamos ver o precinho. Essa aqui, por exemplo, R$ 160,00. R$ 50,00. R$ 50,00. Não sei que marca que é, mas enfim. Marca ruim não é, tá, gente? Olha, essas daqui estão com 60%. Valor dela, R$ 175,00, mas com 60%. Ah, essa é a marca. Tem uma aqui da Guiaz. Tá R$ 165,00. Com 50% de desconto. Ó, outra aqui da Guiaz com 50%. Vamos ver o preço. Vamos ver o preço. R$ 145,00. Bom, gente, aqui na Michael Kors, ó. A palavra mágica, saldos de até 50%. Então, uma bolsa, ó, R$ 275,00, tá? Com 50% é metade disso. Tem vários modelos. Olha que luxo, gente. Havaianas, em Colépico. Essa loja chiquérrima, que é a Ponton. E aí, tem modelos exclusivos, ó. R$ 34,00. Em cima é de uma cor, embaixo é de outra, ó. Bem diferente, tá vendo? Esses modelos aqui é exclusividade. Ah, e na frente também, ó. Não é tão arredondada, é mais bicudinho. Essa aqui, que amor, gente, ó. Linha em cima. Vermelhinha embaixo. E o que que é legal? Que você só encontra aqui na Ponton, né? Lindas, né, gente? Olha isso, gente. Tem coisa com 60%, 70% até 80%, ó. Como essa jaqueta aqui, ó. Não é jaqueta. Me enganei. É um vestido de couro. De 270 euros, ó. 80% de desconto. Bom, gente, eu falei couro, mas na verdade eu nem sei se é couro. Ele parece. Mas não sei se é couro de verdade, senão teria aqui alguma identificação. Mas, bom. Aqui a marca. Mas é uma roupa legal, bem diferente. Aqui sim, ó. Uma jaquetinha de couro, ó. 60% Dessa marca. 60% ao preço de R$ 350,00. Com 60% de desconto. Tá vendo, né, gente? Como tem um monte de promoção. E a Louis Vuitton, será que entra em promoção? Acho que não, tá, gente? Essa aqui é uma das poucas que não entra em promoção. Mas a fila é garantida. Só pra lembrar que mesmo estando em promoção, se você gastar acima de 101 euros, você tem direito ao DETAX, que é a devolução dos impostos. Ou seja, 12% do valor das suas compras, se você gastar acima de 101 euros, volta pra você. Então, fica a dica, porque aí é legal. Aí, você veja se vale a pena mesmo comprar aqui ou comprar no Brasil. Bom, aqui temos um andar só com sapatos. Olha esses modelitos. Bem festa, né? Ó, 40%. Tem aqui o preço do sapato. 845, esse aqui, tá, gente? Mas tá com 40%. Olha isso aqui, gente, ó. Tem várias roupas de festa, mas o que me chamou a atenção foi esse vestido aqui, ó. Que lindo! O preço dele inicial, R$ 265,00, mas ele está com... Olha isso, gente. 60% de desconto. Vestido lindão, hein? Ó, quem vai aí numa super festa... Fica a dica. Então, gente, vocês percebem que não é só as lojas mais baratinhas que entram em salto. As de grifes também. E isso é que é o mais legal de tudo. É a chance que você tem de poder comprar uma peça mais chique, um pouquinho mais cara, por um preço melhor. Ai, gente, essa loja, olha, até vestido de noiva tem. Só não posso ficar mostrando muito em detalhes, porque eles não gostam que a gente filme. Então, vou espiar assim, rapidinho, ó. Pra vocês terem noção como que uma francesa casa. Elegante, não? Tá vendo, né, gente? Bem simples, extremamente elegante. Fui espiar o preço dos vestidos de noiva. Gente, a partir de 2 mil euros, você já compra um vestido assim, lindo. Material fino, chique, luxuoso. E ainda vai levar... E lembra que ainda tem os 10% de detáx. Não sei não, gente. Tô achando que um vestido de noiva aqui em Paris vai ser mais barato do que no Brasil. Gente, achei uns aqui, ó. Olha de perto esse tecido, que coisa linda. Esse é 5.900, mas está com 40% de desconto. Tá vendo, gente? Aqui todos eles, ó, estão com 40%. Esses daqui não são brancos. Eles são, assim, uma tonalidade um pouquinho meio cru, meio manteiga, meio bege. Pra esses tons. Mas olha os tecidos, gente. Que coisa linda. Esse daqui também, tá, gente? Tá nessa faixa, ó. Esse aqui é um pouco mais caro, ó. 6.500 euros. Mais 40% de desconto, né? Agora, nessa loja chiquérrima, cheia dessas grifes chiquérrimas, ninguém tem noção que no último andar a gente tem o brechó mais chique da cidade. Juro, gente. Fica aqui nessa loja, fica no último andar dessa loja. E eu vou levar vocês lá. Eu já fiz vídeo só do brechó, mas enfim. Como tem gente que está chegando agora aqui no canal, então a gente aproveita pra mostrar e, claro, pra dar essa dica incrível. Olha esse vitral, que coisa mais linda. Bom, as escadas volantes, gente, não chega até aqui. A gente chega por esse andar que eu estava mostrando as noivas pra vocês. Aí, bom, chegou nesse vitral, vocês sobem a escadaria. E vocês vão ver que brechó mais incrível. Juro, gente, olha isso. Que luxo. E, claro, brechó de luxo, só grife, né? Vou dar uma espiadinha pra vocês verem as coisas. Lindo, não? Bom, gente, eu vou selecionar algumas coisas, só pra vocês terem noção de preço. Ó, uma jaquetinha da Versace. Bem linda. Olha o detalhe dos botões. Mas, olha o preço. R$ 1.950? Sim. R$ 1.950 euros. E aqui não tem promoção, não. Bom, gente, esse vestido, ó. Yves Saint Laurent. Olha o preço. R$ 1.580. Sim. Aqui, esse outro da Prada. Olha que lindo isso aqui. Meu Deus, isso aqui tem que ser bem magrinha, gente, que ele é bem pequeno. Mas o preço, R$ 780. E aí, o que vocês estão achando desse vídeo? Deixa aqui embaixo nos comentários. O que vocês estão achando desse vídeo? Desse lugar? Dessas promoções? Se você já veio aqui em Paris nessa época e se realmente aproveitou dos saldos? Enfim, conte tudo pra nós. É super importante que vocês deem opinião e participem. Olha, é um tailleur Versace. R$ 2.100. Bom, não é só roupas, acessórios também. Bem, aqui é uma bolsa da Gucci. E olha o preço. R$ 1.150 a bolsinha. Nossa, gente. Essa bolsinha, que chique. Yves Saint Laurent, R$ 670. Nossa, olha que coisa linda isso. Eu nem sei o que é. Vamos olhar. Não sei se é pulseira. É pulseira, ó. Já até foi de desfile de moda. Quanto que tá? R$ 950. Ai, Jean Paul Gaultier. Que chique. E pra fechar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês agora um lugar incrível que tem aqui nessa loja. Olha isso, gente. Aqui tem um terraço. E é claro que a gente vai lá agora pra tomar um cafezinho. Bom, gente. Eu confesso que aquela hora na MAC eu fiz a festa. Comprei tudo o que eu queria. Bom, vou mostrar pra vocês minhas compras, ó. Comprei essa paleta de sombra por R$ 15,00. Adorei. Olha as cores que linda. Comprei um blush por R$ 15,00 também. Esse daqui é aquele que eu mostrei pra vocês. Muito legal. R$ 20,00. Veio o batom, o brilho e o prime. Ah, e além da bolsinha, né, gente? Mais de 50% de desconto. Agora, o meu predileto foi esse aqui, gente. Olha que coisa linda. Vou mostrar pra vocês. Olha isso. Olha quantas coisas. Gente, R$ 40,00. Tudo isso. E a bolsinha. Amei minhas compras. E agora vocês entenderam por que realmente aqui entra tudo em saldos. E é de verdade. Vocês viram que até essas lojas de luxo, elas ficam sim em promoção. E com a minha limonadinha eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curta o canal. Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais. Isso é muito importante. E se um dia você for vir a Paris e quiser passear comigo, é só entrar no meu site. Esse que eu deixo aqui embaixo. Lá tem todas as informações. Muito grata por ter assistido o meu vídeo. Até a próxima. Au revoir. Au revoir.